Um salve aí ó, pra todo mundo aí que é Santista, tamo junto Tem que ter vários artistas aí, sempre fortalecendo mano Nosso time é gigante, é o maior que já existiu É isso aí, é o look rapaziada Mas aí é uma homenagem aí pro Marques Leonardo Monstro Tamo junto aí E é o Marques Leonardo, menino da vila Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla E é o Marques Leonardo, menino da vila Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla E que ele é bom é um fato É peixão demais, ainda artilheiro nato Honra a camisa, por isso assina o contrato Se demonstrou Santista, tá muito bem com a torcida Sabe vai mudar de vida Não saiu igual o ingrato É o ML9 Se ele tá em campo pode pá que chove Independente da estatura no cruzamento ele sobe Você sabe que é o look Um salve pra torcida jovem E é o Marques Leonardo, menino da vila Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla E é o Marques Leonardo, menino da vila Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla Igual Marques Leonardo eu nunca vi Mandou beijo pra galinhada e de silêncio no Morumbi Futuro 9 da seleção em cipa do Real Madrid Eu faço minha oração pra ele ganhar titulo aqui no Santos Santos, Santos gol! Se tem bola na marca da causa sabe que ele já marcou Habilidoso zagueiro ele pedalou É a dupla Marcos Leonardo e Angelo Na frente do seu goleiro ele não gelou Confiando sempre em seu futuro ao senhor Agradece a Deus pelo que já passou E faz um pedido pra cuidar do próximo jogo Se tem bola na rede e não foi do Batistão Pode ficar calmo Ele tem o 9 atrás da camisa Quem que fez o gol foi o Marques Leonardo Menino da vila Se cair no alçapão Sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla E é o Marques Leonardo Menino da vila Se cair no alçapão Sabe o peixão fuzila Dentro da área é matador igual seria o Kila Jogo de corpo de monstro igual Godzilla É o look Notório é a gang Você sabe quem é quem Um salve Marques Leonardo Jogo de corpo de monstro igual Godzilla Jogo de corpo de monstro igual Godzilla